O Ministério Público de Arassatuba deve começar a analisar na segunda-feira os objetos apreendidos na Operação Ciprinos, realizada ontem na região de Arassatuba. 18 pessoas ligadas a uma facção criminosa foram presas. Foram cumpridos mais de 30 mandados de busca, apreensão e prisão. Cerca de 70 celulares, armas de fogo, veículos e drogas também foram apreendidos. A investigação começou em maio deste ano devido ao aumento da criminalidade em Valparaíso. 31 pessoas foram presas ao longo das investigações. O Ministério Público acredita que o inquérito será finalizado em até 20 dias e depois disso será entregue à Justiça de Valparaíso.